Estamos de volta aqui no Morning Show dessa quinta-feira com Fabrizio Naitz, que tem detalhes sobre uma manifestação do presidente francês a respeito das Olimpíadas, Fabrizio. Tudo bom, Nelcinho? Bom dia pra você, boa quinta-feira. Olha, 26 de julho começam as Olimpíadas lá na França e a promessa é de uma cerimônia de abertura histórica, a primeira realizada a céu aberto. As margens do Rio Sena tem tudo pra ser uma cerimônia memorável, muito bonita. Mas tem uma preocupação muito grande lá, claro, com a segurança. Hoje o Emmanuel Macron esteve na inauguração do espaço que vai receber as competições aquáticas de natação, salto na piscina, enfim. E ele foi questionado sobre os preparativos de segurança porque a França recentemente elevou o alerta de terrorismo pro nível máximo depois daquele ataque terrorista que teve lá em Moscou. E ele foi questionado, tá tudo certo? Tá tudo preparado para a cerimônia de abertura em 26 de julho? Vamos conferir a resposta dele. Se a messa evoluir, se a gente considerar que as circunstâncias pedem esse tipo de ação, nós temos cenários alternativos. Mas o cenário preferido, aquele que nós preparamos, que estamos assumindo, que queremos, é obviamente o cenário que tem sido planejado com todos os organizadores. E cujos detalhes serão divulgados na hora certa. Vamos entender então, nosso senhor, rapidamente, qual que é o cenário atual, o cenário original preparado pelos organizadores lá na França. A gente separou um mapa que mostra exatamente como vai ser essa cerimônia de abertura. Ela começa aqui na ponte de Austerlitz, às margens do Rio Sena, e ela vai por um período de seis quilômetros até a ponte de Gênero, logo após ali a Torre Eiffel. Ao longo desses seis quilômetros, aqui pelo Rio Sena, teremos 320 mil espectadores, torcedores, que estarão em arquibancadas. Além, claro, de autoridades, o próprio presidente Emmanuel Macron, outros chefes de Estado e as delegações que vão passar de barco aqui pelo Rio Sena, incluindo a delegação brasileira, a delegação americana, a delegação francesa. Fabrício, um minutinho, são 10 horas e 54 minutos, a gente está recebendo você, que está chegando de volta do intervalo da rádio, o Fabrício Inácio está nos dando uma aula aqui de como serão as festas, ou a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos, no plano A, né Fabrício? No plano A, exatamente. Então, seis quilômetros aqui do Rio Sena, reservados apenas para essa cerimônia, onde vão estar ali, às margens do Rio, os torcedores, 320 mil. A programação original era para receber 600 mil torcedores, mas aí a polícia, as autoridades chegaram à conclusão de que não ia ter espaço para todo mundo, um espaço mínimo ali de segurança. Então, 320 mil torcedores, muito mais do que qualquer estádio pode receber, claro, e aí as delegações, as autoridades vão passar por aqui até que seja ali acesa a tocha olímpica, isso na noite de 26 de julho. O espaço aéreo de Paris vai estar todo fechado, todos os aeroportos estarão fechados ali durante o horário da abertura e 45 mil policiais e soldados do exército francês estarão envolvidos nesta cerimônia, apenas na cerimônia, 45 mil pessoas, 45 mil agentes de segurança. Mas tem toda uma preocupação, porque o grupo que realizou o ataque terrorista lá em Moscou, que é o ISIS-K, ele já tentou realizar ataques terroristas na França neste ano. E aí o próprio presidente francês Emmanuel Macron já disse o seguinte, nós frustramos estes ataques, nós conseguimos interceptar através dos planos de segurança aqui internos, conseguimos frustrar estes ataques. Mas a dúvida é, vai funcionar nos Jogos Olímpicos? Porque a cidade toda vai estar, vai ser um alvo, o governo francês admite que Paris é um alvo. E aí tem esse debate, será que teríamos um plano B para a cerimônia de abertura? Porque tem toda uma preparação que começa muito tempo antes, né, de estrutura, de arquibancada. Se tiver que mudar, vai mudar para onde e como é que isso vai ser feito? Tudo envolve uma preparação muito meticulosa, mas a França diz, a segurança vai funcionar. 45 mil pessoas, 45 mil agentes de segurança só aqui, na cerimônia de abertura, as margens do Rio Sena, atiradores de elite, essa aqui é imagens da RED, que é uma das unidades de elite da polícia da França. Também já está toda preparada. É um choque de lá. É um choque, basicamente, uma unidade tática da polícia, que eles são especializados em contra-terrorismo, também proteção dos VIPs, né. E eles já estão realizando certas simulações do que poderia acontecer, o que poderia dar errado. Essa preocupação que é muito grande por lá. Tá aí, Fabrício Nays nos trazendo detalhes sobre a cerimônia de abertura das Olimpíadas lá em Paris. Obrigado, viu, Fabrício? Já foi para Paris aí, ô, Pepe, Diego, Mano? Eu fui uma vez na adolescência. E aí você, Pepe? Eu fui, eu fui algumas vezes para Paris, né. Algumas vezes, né. Paris, Paris, para quem gosta de gastronomia, né. Qual que é a melhor culinária, a francesa ou a italiana? Eu prefiro a francesa. Eu gosto da francesa. Até que a francesa, para mim, é o melhor que tem, não existe, não. Tá certo. Agora, Cubinho, é um negócio interessante. Você vê como que o terrorismo acaba pautando, de certa forma, o mundo. De uma forma completamente errônea, completamente absurda, não é. E a França despoluiu o Rio Sena durante anos, durante décadas, não é. Exatamente também para fazer essa abertura das Olimpíadas no Rio Sena. E, infelizmente, pelo visto, está em xeque a abertura das Olimpíadas no Rio Sena, não é. Claro que a segurança das pessoas deve ser o principal motivo de proteção da França e proteção de todos os órgãos multilaterais. Mas é uma pena a França mudar o cenário de abertura das Olimpíadas no Rio Sena e ir para um cenário alternativo. É uma pena mesmo. Eu acho o máximo isso, né? De que a gente vai gerar uma grande obra para a abertura das Olimpíadas, para a Copa do Mundo, para um evento não sei do que. Porque não poderia simplesmente só despoluir o Rio Sena, né? Só pelo fato de despoluir. Não, não, na verdade, eu falei errado. Não despoluir o Rio Sena por conta das Olimpíadas. Mas o governo francês quis aproveitar que o Rio Sena estava despoluído. Quem conhece ali o Rio Sena, o Fabrício pode saber disso, antigamente as pessoas não entravam no Rio. Hoje em dia as pessoas estão nadando no Rio. Estão pescando no Rio. Fabrício, eu quero te ouvir sobre o Rio Sena. Você já deu um tibum lá? Não, nunca deu um tibum lá. Até porque na época que eu passei por lá, ele estava ali mais ou menos como tal Tietê. Mas ele vai ser palco, inclusive, de competições ali. Vão ter competições sendo disputadas no Rio Sena. Além, claro, da abertura, né? Mas a Londres fez isso também com o Tamisa. O Tamisa até então era conhecido com o Rio Podre lá em Londres, né? E ele foi despoluído tendo em vista os Jogos Olímpicos de 2012. As Olimpíadas, elas costumam sempre deixar um certo legado para as cidades, né? No Rio de Janeiro a promessa era da despoluição da Baía de Guanabara. Não rolou? Ficou só na promessa, né? Mas todas as cidades que recebem os Jogos Olímpicos, elas costumam ter ali um certo legado de estrutura. Também questões climáticas, mesmo do caso de despoluição do Rio Sena, do Tamisa, enfim. E no caso de Paris, é a despoluição do Sena para que ele se torne aí um centro ainda mais atrativo da cidade. Eu já estou torcendo para umas Olimpíadas em São Paulo, o Diego Tavares, o Mano Ferreira. Não, porque daí de repente a gente despoluiu o Rio Tietê. Imagina só uma abertura como essa que será lá na França, no Rio Tietê, as pessoas ali, as pessoas em volta, todo mundo em pé ali. Fabrício Sunguinho nadando na marginal. Mano Ferreira de Remo. Aqui é o nosso atleta do Rio. Eu estava pensando exatamente, se imagina, se desse para remar no Tietê. Mas o clube de Remo lá de Recife é o Náutico, né? Que é isso. Mas eu fiz treino no esporte. O esporte também tem um time de Remo que ganhou muitos e muitos campeonatos em cima do Náutico. Ah, duvido. Olha só. Aqui a gente pode escolher o Rio para despoluir em São Paulo, né? Se não quiser despoluir o Tietê, pode despoluir o Pinheiros, que está valendo também. O Pinheiros está um pouco mais adiantado nesse processo. Está no caminho. Mas o cheiro, para quem passa por ali, continua pegando forte. Está facinho a represa Billings, lá em São Bernardo do Campo. Está quase lá. Se quiser menos trabalho, quiser levar lá para o ABC o legado das Olimpíadas... Nós vamos levar o Mano Ferreira com o Remo. Nós aceitamos. Ele vai dar uma testada. O Mano Ferreira dá uma remada ali e vê se está bom ou se não está, mano. Pode ser? No Morning Show. Pode ser? A gente deu uma saudade agora de remar. O Mano Ferreira esses dias foi para Recife e ele fez uns stories lá, remando. Como é que chama lá o Rio, mano? No Capibaribe. Capibaribe, Mano Ferreira remando aqui. Uma jangadinha, jangada ou...? Não, eu fui num barquinho com o pessoal, mas eu remava no esquife, né? Eu gosto de jangadeiros, Capibaribe. Eu adoro ali. Os atletas do Mano Ferreira ficaram para trás. Agora, e essa questão do terrorismo, hein? Lá na França. É uma preocupação válida, né? Com certeza. E sabe que as Olimpíadas acabam reunindo todo esse investimento também porque, bom, é o momento em que o mundo para, a humanidade para, para acompanhar os maiores atletas do mundo em atividade. Então, é um momento de reunião da atenção do mundo numa cidade. Acaba sendo, portanto, a porta, uma grande vitrine para você remodelar a forma como uma cidade, a cidade que está sediando os Jogos, é vista pelo mundo. Justamente por isso também aumenta o risco de terrorismo, porque o terrorista que quer impactar e chocar a humanidade tem sempre os Jogos Olímpicos como um alvo preferencial porque seria visto imediatamente pelo mundo inteiro.